Na primeira leitura, ouvimos que o Senhor se preocupa com os Seus filhos, como um pai. Se preocupa em dar aos Seus filhos um alimento substancioso. Mediante o profeta, Deus diz, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Como um bom pai e uma boa mãe, Deus quer dar coisas boas aos Seus filhos. E o que é este alimento substancioso que Deus nos dá? É a Sua Palavra. A Sua Palavra nos faz crescer, nos faz dar bons frutos na vida. Como a chuva e a neve fazem bem à terra e a tornam fecunda. Assim, vocês, pais e também padrinhos e madrinhas, avós, ajudarão essas crianças a crescerem bem, se derem a eles a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. E dá-lo também com exemplo. Hoje em dia, rezem um trecho do Evangelho. E levem sempre consigo um Evangelho no bolso, na bolsa. Este será o exemplo aos filhos. Ver o pai, a mãe, os padrinhos, os avós, que leem a Palavra de Deus. E vocês, mães, dão aos seus filhos o leite também agora. Se têm fome e choram, pode dar a eles o leite, tranquilo. Agradecemos ao Senhor pelo dono do leite. E peçamos por aquelas mães, infelizmente são muitas, que não estão em condição de dar de comer aos seus filhos. E tentamos ajudar essas mães. Portanto, aquilo que o leite faz para o corpo, a Palavra de Deus faz para o espírito. A Palavra de Deus faz crescer a fé. E graças à fé, nós fomos gerados por Deus. É o que acontece no batismo. Ouvimos o apóstolo João. Tudo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Nesta fé, as suas crianças são batizadas. Hoje, é a fé de vocês, queridos pais, padrinhos e madrinhas. É a fé da igreja, na qual esses pequenos recebem o batismo. Mas amanhã, com a graça de Deus, será a fé deles. O sim pessoal a Jesus Cristo, que nos doa o amor do Pai. Eu dizia, é a fé da igreja. Isso é muito importante. O batismo nos insere no corpo da igreja, no povo santo de Deus. E neste corpo, neste povo em caminho, a fé é transmitida de geração em geração. É a fé da igreja. É a fé de Maria, nossa mãe. A fé de São José, de São Pedro, de Santo André, de São João. A fé dos apóstolos e dos mártires, que chegou até nós, através do batismo. É uma cadeia de transmissão da fé. E isso é muito bonito. É um passar de mão em mão, a vela da fé. O expressaremos daqui a pouco com o gesto de acender as velas do grande sírio pascal. O grande sírio representa Cristo ressuscitado, vivo no meio de nós. Vocês, famílias, recebem dele a luz da fé a ser transmitida aos seus filhos. E esta luz vocês recebem na igreja, no corpo de Cristo, no povo de Deus, que caminha em todos os tempos e em todos os lugares. Ensinem aos seus filhos que não se pode ser cristão fora da igreja. Não se pode seguir Jesus Cristo sem a igreja, porque a igreja é mãe e nos faz crescer no amor a Jesus Cristo. Um último aspecto emerge com força das leituras bíblicas de hoje. No batismo, somos consagrados pelo Espírito Santo. A palavra cristão significa isso. Significa consagrado como Jesus. No mesmo espírito em que Jesus foi imerso em toda a sua existência terrena. Ele é o Cristo, o consagrado. E os batizados somos cristãos. Ungidos. E então, queridos pais, queridos padrinhos e madrinhas, se quiserem que suas crianças se tornem verdadeiros cristãos, ajudem-os a crescer imersos no Espírito Santo. Ou seja, no calor do amor de Deus, na luz da sua palavra. Por isso, não esqueçam de invocar com frequência o Espírito Santo todos os dias. Você reza para o Senhor? Sim. Eu peço a Deus. Mas Deus assim não existe. Deus é pessoa. E como pessoa existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem você reza? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Normalmente, rezamos a Jesus. Quando rezamos ao Pai Nosso, rezamos ao Pai. E o Espírito Santo não rezamos muito para Ele. É preciso rezar para o Espírito Santo, para que Ele nos ensine a levar avante a nossa fé. Para que essas crianças cresçam com essa atmosfera da Trindade Santa, que é o Espírito que nos leva avante. Por isso, não esqueçam de invocar com frequência o Espírito Santo todos os dias. É possível fazê-lo, por exemplo, com essa simples oração. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Encha os corações dos seus fiéis e acenda neles o fogo do seu amor. Vocês podem fazer essa oração por suas crianças, além de naturalmente, para vocês mesmos. Quando rezarem esta oração, sentem a presença materna da Virgem Maria. É ela que nos ensina a rezar para o Espírito Santo e a viver segundo o Espírito, como Jesus. Nossa Senhora, Nossa Mãe, acompanhe sempre o caminho de seus filhos e de suas famílias. Assim seja. Volete que Michela Fortunata Mariana seja batheçada na fé da Igreja que temos professado? Michela Fortunata Mariana, eu te batheço no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volete que Davide Maria seja batheçada na fé da Igreja que temos professado? Amém. Davide Maria, eu te batheço no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.